E aí, povo do YouTube, como que tá o senhor? Como que tá a senhorita? Esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Como que você está? Qual é o assunto? Qual é o assunto? Qual é o tipo de assunto que vocês gostariam mais de ver aqui no canal? Religião? Religião. Pura fantasia, pura superstição, pura ilusão. Então, se a gente for falar sobre religião, tem assunto, tem assunto, eu mesmo poderia contar da pedra que chorou. Sim. Lá na Bahia tem uma pedra que chora. Sexta-feira passada eu fui fazer um serviço numa residência, aí a mulher tava contando, né, ela é baiana, veio lá da Bahia. E mandar um abração pro Beto Baiana, aí na sua cidade tem pedra que chora, Beto. Aí ela tava falando, né, lá sobre os milagres que acontecem lá na Bahia. Então, religião tem assunto, hein? Tem muito assunto, mas qual é o assunto? Poderíamos falar também de política, né? Eu não sou a favor do Lula, muito menos do Bolsonaro, tá? Mas, mesmo assim, podemos falar sobre política, né? Podemos. E sobre futebol, que é aquela, aquela trindade, né? Religião, política e futebol não se discute, né? Então, qual é o assunto? E é claro que sim, religião, política e futebol se discute. E futebol, hein? E os ateus fanáticos por futebol? Cara, é patético, aí você vê, né? É patético, mas, né, tem ateu que acredita em astrologia, como eu vou falar aqui, né? Porque qual é o assunto? A gente poderia também falar de astronomia, veja bem, tá? Não vá fazer confusão, porque astronomia é algo muito importante, é uma ciência, né? E deve sim ser estudada, tô tampando o bichinho, o Elisandro que deu aquele bichinho pra entregar pra alguém. É... É muito diferente de astrologia, né? Eu, por exemplo, eu sou de Sagitário, pela data do meu nascimento. E se for falar de astrologia também, né? Vamos ler o Zodíaco? É patético, né? Só falta ter astrologia, né? Os signos, as predições, em revistas científicas. Porque tá cheio. Tá cheio de astrologia por aí. Poderíamos também falar sobre português? Qual é o assunto? Diz aí nos comentários do que nós poderíamos falar. Poderíamos também falar de matemática? Eu vou ser sincero. Eu amo matemática, eu adoro matemática, eu tenho facilidade com matemática, porque são os números, né? O universo é feito através dos números. Mas, enfim, né? E também poderíamos falar da vida pessoal, né, pessoal? Não leve pro lado pessoal. Esse é só mais um canal. Vamos fazer mais um vídeo pra encher de vídeo esse canal. Então, são vários assuntos dos quais nós poderíamos falar, né? O que dá mais visualização? O que atrai mais vocês? Títulos polêmicos? Vida pessoal? Aparecido quebrou a perna? Matemática, o cálculo ao quadrado do redondo, português, é real ou reais? Astrologia, sagitário, peixes, virgens, leão, astronomia, neosplaneta, Futebol. Futebol, né? É um assunto, né, que dá pra falar, hein? Puta que pariu, o dia de futebol é foda. É, tem São Paulo, Corinthians, Bahia. Que te meteu, que te meteu. Que te meteu. Ou São Paulo que te meteu. Que te meteu. Tem política, né, também. Aí a gente vê, né? Bolsonaro, Bolsonaro. Lula. Ô, lulala. Ô, lulala. Você viu o quebra-quebra lá, né, dos manifestantes? Né? E tem também religião, né? Ô, CCB. CCB, besta. Bosta. Mas enfim, né, pessoas? São vários assuntos e ainda tem mais assuntos que o aparecido poderia falar, né? Poderia falar da astrita, né? Uma coisa que dá visualização as tretas. Eu lembro quando eu tinha treta com o Urinaldo. Vou urinar. Peraí, vou dar uma mijada. Mas agora cada um, cada um, né? Ele me abandonou, eu abandonei ele. Pra que tretar? Mas poderia tretar com ovelha negra, né? Igual a brincadeira que nós fizemos uns tempos atrás aí, né? Ovelha negra vai me refutar. Mas enfim, né, poderíamos também falar das inovações. Você vê, antigamente, os carros eram movidos, né? Sei lá, só a gasolina. Agora é flex. Tem as inovações, né? Poderíamos falar de muitas inovações, né? Vocês lembram dos telefones de ficha? Agora, celular, né? Pra cima e pra baixo. E o dízimo? As maquininhas, né? De passar cartão, cartão magnético, foi uma inovação, né? Agora, os pastores têm maquininhas, as igrejas têm maquininhas, né? É como a ovelha negra falou, fez um comentário, né? Daqui uns dias, até esse pessoal que pede esmola do sinal vai estar passando maquininha. Poderíamos falar também sobre evolução, né? Qual é o assunto? Poderíamos falar sobre evolução, né? Será que de 2016 pra cá teve uma evolução do aparecido? Será que teve? Eu mudo o vídeo. Então, são muitos assuntos, né? A evolução, quando o Edson Martins começou a tocar bateria, de lá pra cá teve evolução. E poderíamos falar de evolução como um todo, né? Recomendo o canal do meu amigo Elisandro. Ele tá sempre batendo nessa tecla da evolução. E eu poderia falar dos comentários de vocês, né? Como outrora eu já fiz vídeo lendo comentários de vocês, dando minha opinião. Mas, enfim, são muitos assuntos, né? Dos quais a gente pode falar. Eu enfatizo bastante a vida pessoal, né, pessoal? Eu vou almoçar agora, né? É minha vida pessoal. Mas não levo ir pro lado pessoal, tá? E comenta aí. Qual o assunto que te interessa, que te meteu? Qual é a sua religião? Então, são vários assuntos, né? Que poderiam ser falados, sim. Poderia falar de português. Mas temos vários professores, né? Recomendo o canal do Professor Eustáquio. Do Fábio de Oliveira Lima. Professor de matemática eu não conheço nenhum. Então, é isso, né? Não vou falar de astrologia, a não ser que for zoando. É muita coisa na vida. Mas, enfim, né? Deixa aí seu comentário. Se é o like do capeta. Se inscreva no canal, se quiser. E comenta aí, se quiser também, né? Quais os assuntos que poderíamos falar de futebol, dos ateus fanáticos. Cara, é patético. É os ateus fanáticos por rock, por rap, por música. Ai, ai. É, o fanatismo, assim, seja na religião, na política. Que tem, tem político fanático, né? Bostanar é um. É, no futebol tem. Na astronomia tem fanatismo. No português e na matemática, tem cara que mata pela matemática. Entende? Pelo português também não deve ser diferente. Vida pessoal nem se fala, né? Muitas tretas. E tem as tretas também, né? Vem aí. Vê os vídeos de tretas no YouTube. Chove de visualização. Tem as inovação. Tem, tem. Qual é o assunto? Então, obrigado pra quem assistiu. E a gente se vê por aqui, né? Numa próxima oportunidade. Abraço a todos. E fiquem bem longe das maldades. Ou não. Fiquei, sim, bem longe das maldades, da CCB, da religião, da política e do futebol. The End of the Universe